Bom, aqui eu estou fechando o pedido das peças que faltaram para a montagem do DX Classic. O que eu faço? Eu já encomendo aqui nessa lista da Valtronica, que é uma loja que tem aqui perto do meu escritório. Já seleciono aqui tudo o que eu vou precisar. Olha aqui o diodo 1N4148, que é usado ali para fazer a queda de 0.6 volts, para referência. E aí eu já coloco tudo 10, eu já gosto de manter algumas peças ali quando eu precisar. Então eu comprei os capacitores, os de 100 pico, comprei os de 330 pico, o de 1nano, ou seja, é o 102, esse aqui é o 102. O de 100 pico, é 1000 pico, equivale a 1nano. Então, tudo eu faço vezes 10, coloquei um resistor aqui que eu não tinha também, descobri que eu não tinha um de 470, comprei também. Tudo eu faço vezes 10, e olha aqui o valor total. Aí eu já mando para eles, e na hora do almoço eu passo lá para buscar, já está tudo separado. Agora eu vou incluir aqui também a resistência do meu Ricard, Araldite, vou incluir aqui algumas outras coisas que eu estou precisando também. E na hora do almoço eu vou lá buscar. Obrigado. 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 Obrigado.